Você é um artista? Hã? Você é um artista? Já dá Já tá doido pra descansar o braço E aqui na janta nova também não vai precisar Bicho? Não, bicho não, bota aí dentro Bicho dentro Aqui é mais grosso Aqui é mais grosso O sistema aqui da vongossapa Um painel só aqui Tá ligado Tá caindo uma aguinha aqui Ó a vongosinha Tem algum duro aqui Não assina alguma coisa aqui dentro Tem uns papéis ali Não assina lá em casa Aqui tá bom demais Começou agora, mas no futuro Você vai ver se vai ter resultado Na verdade não vai ter mais gasto No futuro pode estar maior É isso aí É isso aí Tchau Tchau Tchau